Música Nos combates gravados na história, revivemos na glória a canção, somos destinos dobrando vitória. Em teu seio nascerão heróis que souberam, bom para o Brasil, a grandeza da pátria constrói, minha terra mais é para mim. Em teu seio nascerão heróis que souberam, bom para o Brasil, a grandeza da pátria constrói, minha terra mais é para mim. Junto ao seio nas bandas do sul, tu te estende em sua alegria vida, minha terra nos céus tão azul, sentinela na pátria querida. Estarinha sustentas a palma, evitando meu orgulho e meu fogo, retempera o meu corpo e minha alma, tanto sopro feroz dominando. Em teu seio nascerão heróis que souberam, bom para o Brasil, a grandeza da pátria constrói, minha terra mais é para mim. Em teu seio nascerão heróis que souberam, bom para o Brasil, a grandeza da pátria constrói, minha terra mais é para mim. Amém. 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 Amém.